O que vai fazer? Senhoras e senhores deputados e deputadas, a gente entende, o novo apresentou esse destaque, mais uma vez, como acabei de falar, que é importante sim, o projeto é importante, porque limita para 2020 os gastos com a campanha eleitoral para prefeito e vereador. Não queremos campanhas caras, não queremos campanhas abusivas, queremos campanhas baratas, como fizemos na maior parte do tempo nas eleições de 2018 e nas eleições de 2016. Agora, a partir do momento que pode-se utilizar fundo eleitoral, fundo eleitoral pago pelos pagadores de impostos, que contribuem sem querer contribuir para as campanhas, se não há um limite para aplicação no fundo eleitoral, e que geralmente boa parte desse fundo eleitoral vai para aqueles que detêm o poder da caneta de destinar o fundo eleitoral, que são líderes partidários, presidentes ou diretores, dirigentes de partidos em nível estadual, municipal, nacional. Se não há essa limitação, por que aquela pessoa que juntou um dinheiro ao longo da sua vida ou que tem algum recurso e que quer ingressar na vida pública não pode usar do seu dinheiro para se autofinanciar? Preconceito, o dinheiro que vem de todos nós pagadores de impostos, de todos nós que pagamos para financiar a campanha de qualquer um, inclusive campanha que não acreditamos, a gente financia a campanha do oponente. Por que eu não posso financiar a minha própria campanha? Até o limite, sim, o limite estabelecido já no teto que a gente acabou de aprovar. O teto já existe, é o teto que serve para qualquer recurso, de qualquer origem. Então não precisamos colocar mais um limite. Isso vai contra a liberdade individual. Nós somos a favor da liberdade. O novo entende que se as pessoas querem destinar o seu próprio dinheiro, não é um limite, um dinheiro sem limite. Já existe um limite definido por essa lei que acabamos de aprovar. Ou seja, o argumento que se utiliza para o abuso do poder econômico, ele vale para o abuso do poder econômico da pessoa que tem dinheiro. Mas da pessoa que tem o dinheiro público para destinar para a campanha dele mesmo, isso não tem problema algum. Então o novo que propôs esse destaque, pede aos senhores que a gente não limite isso. Vamos votar a favor do destaque, votar sim pelo destaque, não, votar não pelo texto. Ou seja, contrário ao texto, suprimindo esse texto, garantindo que as pessoas que quiserem contribuir com qualquer valor possam contribuir para a sua própria campanha até o limite definido na lei. Agora, se alguém apresentar outra proposta com um limite um pouco superior, pelo menos, a gente seria favorável. Mas não esse limite de 10% que evita que as pessoas possam ingressar na política usando recursos próprios. Isso é contra a liberdade. Quem é a favor da liberdade, vota não. Está o delegado Marcelo.